Bom, gente, um bom filho a casa torna, né? Deixa eu tirar essa toalha daqui Pronto Hoje eu vou voltar pra academia, graças ao bom Deus Eu tomei um banho agora, mas eu não lavei o cabelo Lavei o cabelo porque eu tinha lavado o cabelo ontem de noite Porque eu vou pra academia hoje de manhã e se eu suar A ponto de eu querer lavar meu cabelo Eu lavo na volta, né? Então é isso, eu vou com o cabelo preso Deixa eu prender, acho que eu prendi de xuxinha Traz assim Passar um perfuminho no cabelo Vou fazer esse perfume aqui, ó Que é um óleo extraordinário Pronto, cabelo preso Vou usar esse protetor solar aqui Que eu tô tentando acabar com ele Que é um brinde da Boticário Porque eu não gosto da sensação dele na minha pele Eu sinto ele oleoso Eita Mas Aí eu treino, volto e depois eu tiro Já passei desodorante, né gente? Se eu quiser colocar a roupa, eu passei desodorante Só não passei creme nas pernas Aí acho que vai manchar A minha pingou um pouco de protetor aqui na minha perna Na minha calça Tô de calça Tô com o conjunto da Glow Up Ai Pronto, protegida aqui Aqui Vou passar um Hidratante labial Janinha Dá aquela raizinha na boca Vou botar meu óleo Ah não, vou passar primeiro o hidratante Gente, eu amei esse hidratante aqui O feedback, tá? Pra vocês Eu tenho o hidratante da Lily Que é da Boticário Que ele perfuma muito bem E eu amei aquele cheiro Só que eu achei que ele não hidrata muito bem Ele só perfuma mesmo Esse daqui não Esse aqui hidrata Que é da Skelt Mostrei no último vlog Ele hidrata e perfuma E exala Projeta muito Assim As pernas não vão passar, né? Porque tô de calça, como já falei Então peguei até demais Gente E o toque É um toque bem macio Assim no corpo, sabe? E o cheiro parece um perfume mesmo Eu amei Valeu super a pena Foi um investimento, né? Porque Não foi um hidratante barato, não Não é um dos mais caros do mundo Mas não é um hidratante barato E esse aqui meu é o Amalfe Sunset Bom, eu não sei vocês Mas eu não uso perfume pra ir pra academia Mas eu uso Body Splash Né? Eu gosto de cheiros Tô com uma espinha aqui E uma aqui, gente Olha que coisa horrorosa É, eu tô usando esse daqui Já misto até no fim, olha É o mesmo cheiro da fragrância Que eu usei no cabelo Vou passar um pouquinho Vou colocar um relógio Esse meu relógio aqui, gente Eu recebi lá da Case by Bortoluso Eu amei É o Apple Watch 7 Aí eu coloquei com Essa pulseira aqui Que ela é só fazer assim e gruda Que eu amei Só que o meu relógio ele é azul Dá pra ver? E a minha pulseira Ela é preta Eu quero uma pulseira azul E quero uma pulseira dourada também Olha, olha Ó E isso aqui, gente Com bolha Porque tá com Película E eu não soube colocar Pegou ar Pegou ar E ficou assim mesmo Vou tomar o meu Multivitamínico E a criatinha Antes de mostrar pra vocês O que eu tomo Ó, eu tomo Esse multivitamínico aqui Já tô tomando alguns dias mesmo Sem ir pra academia, né Que eu vou voltar pra ir pra academia Hoje Hoje que eu tô voltando A creatina que eu tomo É essa daqui Só que eu só tomo ela Quando eu volto Vocês tomam Quem treina no caso Vocês tomam creatina Antes ou depois da academia Eu sempre tomo depois Eu tomo depois a creatina E o Hipercalórico Eu também tomo depois Eu faço uma vitamina Quando eu chego A vitamina eu tomava outra Eu tomava uma de farmácia mesmo Não era Não comprei em site de Esporte, não É Mas eu sempre tomei antes Aqui, ó Ela é assim Então eu vou tomar ela E partiu a academia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, você está melhor? Thomas, está melhor? Thomas está fazendo Cheguei na academia agora Fez aqui um gelo E uns negocinhos dele Quer pra assistir? Quer pra assistir? Gente, cheguei Toda suada, estava lá embaixo É Estou vendo como Thomas está, né? Aproveitei e enchi mais minha garrafinha Vou tomar minha creatina São 11,6 Minha creatina Como vocês tomam creatina? Não Eu tomo assim Às vezes eu boto na água Eu boto no suco Mas em geral Já vou fazer na goela Vou tomar o Hipercalórico Depois do almoço Como já está perto da hora do almoço Eu vou Porque eu malho cedo, né gente? Eu malho Seis horas da manhã Hoje eu fui mais oito Oito e nove Oito e meia Nove horas Eu acho que eu fui Porque Não estou mais acordando cedo Fiquei um mês sem ir pra academia Então não estou mais acordando cedo, né? Tem que voltar a acordar Tem que voltar É o hábito de novo Os crianças estavam doentes Fevereiro foi tenso, né gente? Tomou no finalzinho de fevereiro Mas fevereiro foi tenso Agora Eu vou tomar um banho Porque eu estou toda suada Eu acho que eu vou lavar o cabelo Aqui, olha Eu vou fazer faxina no quarto Então eu já coloquei um monte de coisa De tralha ali Pra eu poder limpar Só que eu Tenho uma sessão de fotos Hoje, três horas da tarde E aí eu não sei Se eu Eu acho que eu vou fazer a sessão de fotos primeiro Depois eu volto Quando eu voltar da sessão Eu arrumo Porque eu já fico pra arrumar a casa E já está tudo ok Ou se eu arrumo agora Eu acho que eu vou arrumar depois Porque vai ficar muito em cima Porque eu tenho que tomar banho Eu vou ajeitar meu cabelo Separar os looks que eu vou levar E aí eu acho que vai ficar muito corrido E tem almoço ainda Eu acho que eu vou botar o Thomas pra escola Acho que ele está melhorzinho Acho que eu vou pôr ele pra escola O Nicolas vai pra escola Daqui a pouco o Nicolas está chegando Deixa eu pôr o Thomas pra escola Não sei, vou ver E tem que separar os looks que eu quero fotografar, né? Eu quero fotografar com esse vestido aqui E quero fotografar um look básico Que eu quero fotografar com essa regata E a calça jeans A única que eu gosto de usar Que é essa daqui Vou separar mais algum look pra poder levar Mas eu quero fazer essas fotos básicas Pra poder mudar A cara, né? Da identidade do canal A foto, o perfil e tal Meu cabelo eu estou deixando secar natural Tomei um banho, né? Estou secando aí Depois eu só ajeito ele com a escova secadora mesmo Faço uma maquiagem leve E é isso Então agora Já que o vídeo já está ali Já subiu pro canal Eu vou ajudar o Nicolas a fazer o dever de casa Explicar ele Porque eu tinha colocado Eu ia colocar ele na explicadora, né? Até comprei o material e tudo mais E aí eu ia trocar ele de explicadora Aí eu até cheguei a ver uma outra explicadora e tal Mais perto Porque a explicadora do Nicolas Era muito distante daqui de casa Nossa, pronto Só que eu falei Ai, quer saber? O dinheiro que eu estou gastando com a explicadora Eu mesmo volto a ensinar ele Eu gostava da explicadora dele Deu um ensino bacana pra ele Mas eu gosto de estar presente, entendeu? Então eu falei Ah, não Eu vou tirar um tempo pra ensinar meu filho novamente Eu sei que, tipo assim É um tempo que eu economizava com a explicadora, né? Porque eu podia fazer outras coisas Mas eu prefiro estar de olho ali nas minhas crias Ver o que eles estão fazendo Como é que está o desempenho dele na escola e tudo mais Porque eu fico mais de olho Então eu vou ensinar ele ali o dever de casa Vou passar um deverzinho pra ele também O mesmo dever de casa Eu passo em outro caderno E eu vou vendo o que ele está com mais dúvida Depois eu subo Pra ajeitar minha bolsa Pra poder ir fazer as fotos Ai, gente, olha Tô com a minha roupa separada aqui Já ia, no caso, começar a me arrumar, né? Ter meia ensinado a ver o Nicolas Já mandei mensagem pra Cris Desmarcando pra gente poder marcar em um outro dia Porque vocês viram aí, né? Estava lá na sala Então o Nicolas até filmei um pouquinho na TV Pra vocês poderem ver Começou o tiroteiro aqui onde eu moro Tem helicóptero sobrevoando aqui E mandaram fechar São João todo Provavelmente vai mandar fechar a Vilar E pra cá onde eu moro também vai mandar fechar É isso Eu não vou arriscar minha vida Eu também não quero que ela arrisca dela Porque ela trabalha ali no Vilar, né? Então tá perigoso também Então eu falei com ela Outro dia a gente remarca Hoje vai ser um dia tão bacana Voltei pra academia Mostrou vocês produzindo as fotos e tal Só que fica dentro de casa, né? Que a nossa vida vale muito mais Então o que eu vou fazer? Arrumar aqui Gente, fazer o meu... O meu hipercalórico Sabe que o negócio aqui tá brabo Quando o Anabara fecha, né? O Anabara não fecha nem por um pedaço O Anabara fechou Ó, o Vilar se hipercalórico aqui Vou botar no fim Eu gosto, gente, do sabor de chocolate Só que O último que eu comprei foi de... Sem ser esse daqui, né? Foi de cookies Porque não tinha de chocolate E... Gostei E esse daqui é de baunilha Assim Gosto também Eu uso quatro scoopzinhos Eu bebo com água Aí eu boto uma bananinha Pra dar... Um saborzinho São quatro scoopzinhos Pra 200ml de água É a... Referência que vem aqui, né? Já vem o scoopzinho e tal Não, não, como é que fica? Só criança, né? O meu já tá acabando Tem que comprar outro Inclusive tem que comprar outro E quero comprar também um whey Hoje eu me pesei na academia Eu engordei, graças a Deus Porque essa é a minha meta, né? Ganhar massa magra E é isso Aí eu uso esse... É um mixer, né? Enfim, esse aqui, olha Da Britânia O meu já tá bem, né? Vamos morrar aqui Bona pedi Hum Eu bebo aqui mesmo Bato uma sujeira Pra dar uma sujeira Bona pedi Comendo meu ozinho E vendo Big Brother É que eu não fui fazer Meus compromissos de hoje Ah, tomando Fanta, gente Fazendo tudo errado, né? Mas enfim Sendo feliz Tô aqui comendo Hum Torbete Só fiz mexer a hoje, né, gente? Acho que a única refeição Que eu fiz direitinho Foi o meu almoço O meu café da manhã O café da manhã Eu sempre faço certinho Um lanchezinho À tarde Eu fiz certinho Marco me hoje Depois que eu terminei De arrumar aqui Nossa Não jantei Ainda Tô comendo sorvete Enfim Eu quero regular Minha alimentação Novamente Quando tava treinando certinho Eu tava comendo certinho E aí Eu fiquei um mês Quase um mês Sem ir pra academia Eu comecei a comer Tudo errado Tudo errado E eu falei assim Ah, é só hoje É só hoje É só hoje Eu vou comer isso É só hoje Foi quase um mês Comendo errado Mas é claro Que o meu café da manhã Sempre certinho Porque eu gosto A minha primeira refeição Eu nunca errei Enfim Terminei de arrumar aqui a casa Né Tô tomando sorvete Vou ver seu centro Pra fazer um planejamento alimentar Pra mim Pegar o que a minha nutria Tinha mandado pra mim Dar uma olhada de novo Fazer umas alterações E tal Pra encaixar dentro da minha rotina Porque eu tô sem rotina E vou tomar um banho Hum Vou ver um videozinho no YouTube Eu gosto de ver vídeo no YouTube Aqui na minha cama Tão meus livros Na verdade Tão meu devocional Minha bíblia Né Uma agenda Que eu tô fazendo Algumas anotações E tal Arrumadinho Aqui também tudo ok Aqui só tá a vassoura Pra tirar daqui, né Mas ali tá O negócio do Nicolas Do curso Ali tem meu notebook Alguns cadernos também Que eu faço anotação No meu notebook Enfim E agora Vou fazer O que? O que eu estou mais aguardando Tomar um banho Depois que a gente arrumar a casa É tudo que a gente quer Tomar aquele banho Pra ficar limpa Limpa junto com a capa Casa limpa Eu tô toda suada Toda, toda, toda Ó Tá vendo meu dedo molhado? Não sei se dá Mas enfim Tô toda suada Vou tomar um banho Ai gente Banho tomado Vou encerrar o vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado De acompanhar meu dia Assim Terminado De muito interessante Né Mas eu gosto de compartilhar Esses momentos também Pra vocês verem Que na vida de Na vida de ninguém Às vezes é cheia de emoções Às vezes a gente tem um dia simples Um dia Sabe Tranquilo Atualizações sobre os meus filhos O Nicolas tá melhor O Thomas Hoje ele não foi pra escola Né Ele acordou mais ou menos Não tava com febre Eu até pensei em colocar ele pra escola Só que ele não tá se alimentando direito Então assim Pra mandar um menino pra escola Frágil Eu prefiro não mandar E ele também tá tossindo Né Então assim O Thomas já dormiu O Nicolas também já dormiu Eu tomei banho já E vou fazer o que? Vou secar meu cabelo pra dormir É isso gente Espero que vocês tenham gostado Não esqueça Se você gostou E gosta de vlog Clica no gostei Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E me acompanha Nas minhas redes sociais Que vão estar passando aqui Tá bom? Beijo E até o próximo vídeo Tchau